Olá meus consagrados e consagrados YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, vamos falar sobre o anime, mas antes se inscreva, comenta, compartilha. O anime de hoje é um anime de 5 episódios, de 2007, ele é um pouco pesado, então já falo 15 anos pra cima pra assistir ele. Por que um pouco pesado? Porque ele tem cenas de ação, é um pouco agressivo, ele tem um humor diferente. Então ele é uma comédia dramática, já mostro um pouquinho dele ali, ação, ficção, então ele meio que mistura tudo. Por que ficção? Porque ele é do tempo feudal do Japão, com uma mistura pós-apocalíptica. Então ele entra nesse mundo novando, até ele foi um dos animes mais inovador desse segmento. Quem já assistiu já sabe o que eu tô falando. Tipo assim, é um anime muito bom, é um anime louco, é luta, só luta, 5 episódios de pura luta. Tem espada, tem samurai, tem pancadaria, tem tudo que você possa imaginar. Então assim, esse em si, 15 anos pra cima, vale lembrar, afro-samurai. Pois é, afro-samurai, poucos conhecem. Por que ele não foi muito assim, espanado, espanado não, modo de dizer assim, não foi muito visto, né? Vamos dizer assim, não saiu muito em canais abertos, por que ele é um anime pouco pesado. Ele pegou mais o tempo do Cartoon Network mesmo, que no Cartoon passava o canal no quadro Tsunami, que era de noite. Então, né, ele passava lá. É um anime excelente, cara, é um anime que tem um conteúdo único. Ele tem um conteúdo único. Desse segmento de samurai, ele tem um conteúdo único. Ele é o universo único dele. Nenhum conseguiu pegar essa pegada que tem no afro-samurai. É um anime interessante? É. É um anime pesado? É. Tem luta, tem pagadaria, tem corte, tem toda uma ação em volta dele. Eu mesmo assisti um episódio só dele. Tipo, então eu não tive muito contato com ele. Mas não deixa de ser um anime bom, não deixa. É um pouquinho pesado. Vou ficar falando isso, porque ele é, né? Quem assistiu já sabe. Pode pensar assim, ah, poxa, nem é tanto, cara. Mas é por causa que da época não era pesado. Hoje já se torna um anime pesado. Então ele tem essa pegada de samurai. Tem essa pegada, assim, tipo, pós-apocalíptica. Como que funciona? Ele quer uma vingança. Então ele luta atrás dessa vingança. Então, tipo assim, o anime se passa nisso. É pancadaria e vingança. Só isso. Só treta. Ser o melhor do mundo. Básico. Tipo, pá. Mas, que nem eu falei. Não deixa de ser um anime bom. Tem o seu estilo de universo, né? Como todo anime, eu sempre falo. Cada anime tem um universo único. Ele tem uma pegada única. Esse em específico é única realmente. Porque ele sai de todos os padrões possíveis dos mundos dos animes, né? Do universo do anime. É um anime único. Cinco episódios. Um filme. Mangá também, acho que só tem dois mangá. Não saiu muito. Porque, como eu falei, eu acho que eles, na verdade, eles tentaram fazer esse anime. Ver se ele ia alavancar e acabou não alavancando. Porque na época também tinha esse, que nem eu comentei no vídeo anterior, Samurai Champloo. Já tinha o Samurai X. Já tinha outros animes em segmentos. Então, ele tentou competir com os grandes, os carros-chefes da época. E eu acho que por isso ele acabou não se desenvolvendo. Também pelo estilo do anime em si. Quem é mais antigo, já deve ter assistido ele. É poucas pessoas que não assistiu. Acho que assim, dos meus amigos, acho que cinco já assistiu. E eu tenho muitos. Eu perco o porta-dedo pra contar. Porque, tipo, ele não saiu muito na... Não foi um Dragon Ball que pegou uma TV Globinho, um SBT, TV Bandeirantes. Que é a verdade TV Manchete, como viu o Rokushou, o Rezo Zodíaco. Ele não teve essa visão. Por causa do teor dele. Mas, se não me falha a memória, ele deve ter passado, sim, na TV Manchete. Se não me falha a memória, o canal Manchete passou. Que eu acho. Mas, enfim. Quer assistir um anime? Que tenha sua história única. Seu universo único. Afro Samurai, eu animo pra vocês. Como eu falei, animes curtos. Animes que eu não tenho tanto contato. Animes que tem pouca saga e pouco contato. Então, eu não vou fazer vídeos falando muitas coisas sobre eles. Também tem muita coisa que nem eu sei. Como eu falei, eu tive contato apenas com um episódio. Como ele é só cinco, eu pensei. Ah, nem vou esticar. Mas, no primeiro, você já vê como que o anime é. Então, você já tira uma base no primeiro episódio. O vídeo vai ficar muito curto, mas eu não vou ficar falando muitas coisas. Assistam. Eu acho que vocês vão gostar. Muitas pessoas vão gostar do estilo dele. Assistiu? Chega aqui, vou nesse vídeo e falar. Ah, Gustavo, assisti. Gostei de tal parte. Eu vou pegar esse teu comentário e nós vamos falar sobre ele. Que daí eu vou colocar o vídeo. Vou puxar o vídeo. Vou montar o vídeo aqui. E eu vou falar sobre esse comentário, sobre esse vídeo. Né? Dessa parte do vídeo pra vocês. Tipo assim. Ah, eu gostei da parte que ele lutou contra o número um, por exemplo. Ó. Eu vou puxar. Vou colocar aqui. Essa luta com o número um. Um, o exemplo, o User333 falou assim, assim, hum, é verdade, realmente teve essa pegada. Então a gente gostaria muito, se vocês pudessem fazer esse favor, de comentar. Tanto pode ser uma crítica, um comentário, um elogio, qualquer coisa pra gente saber. Se vocês puderem comentar o próximo anime. Eu tô de olho em fazer um anime que ele é bem popular. Quer dizer, foi. Hoje eu já não sei mais. São guerreiros? Guerreiras. Deixar a suspense no ar. Pessoal, peço desculpa se eu falei alguma coisa errada. Peço desculpa pro vídeo ser pequeno. Peço desculpa por tudo. Peço desculpa por ficar pedindo desculpa também. Desde já eu agradeço muito vocês. Peço desculpa por tudo novamente. Chega a pedir desculpa. Tá. Eu agradeço de coração. Já deixa o like, compartilha, comenta. Vê se vocês estão gostando. E deixa o likezinho. Passa pro amiguinho. Vamos lá comentar pra eu poder fazer os vídeos pra vocês. A hora que der uma melhorada a gente vai trazer coisa nova. A gente também não pode sair, não pode fazer muita coisa. Então, deixa o like. Espero que vocês gostem. Compartilha. Coloca lá. Eu gostei. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.